Música 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 Deveu o tempo de estar com cigarro aí? Oi? Deveu o tempo de estar com cigarro? Você tem uma noite dessa Pra você morrer É isso aí Eu pensei que é desse É bom voltar Na câmera de câmera da hora Eu vou ter pra gravar mais Rua de moto É bom aí Gravar um evento assim Aí você vai entrar mesmo Essa 18 Que é isso aí? Tá saudado aí? As trocas Música Aê Quero procurar outra Não sei sei Tchau 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 O que é isso? Os bagunços são cabecinhos Vamos ver mais Espara para poder sair De lá é Você ainda desce Você já bota ele aí Passa a Alexandreira em que aí? Ah, não Ah, não Ah, não bate na roda do seu carro Ah, não bate na roda do seu carro Falei para o trafico da vassagem Ah, não bate na roda não? Tá vendo Ah, não bate na roda não Entrou Entrou Forçado Tá vendo aqui A furação não é igual não, é? Ei? A furação não é igual não? Ah, é Não tá encaixado no guia não lá desse jeito Não tá encaixado no guia não Deve ter alguma coisa errada O furo aqui é menor que o guia lá Não É menor Você me viu? É meu amigo Tem que me dizer que o furo daqui é igual lá Não tá encaixado no guia lá não Não tá encaixado não Não tá encaixado Não 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 Eu tô falando que o seu dá O seu dá aí É que ele entra, vai caindo ele não Você vem aí, você vem aí Você vem aí Você vem aí Você vem aí O cara que ele vai pedir a carta, eu cheguei a pular Fica aí a volta E a Volvo Deu uma assistençãzinha aí, Danilo Passa a listadeira alguma coisa aí Só vou pegar a colequina pra lá Olha, a rosca É, abrimos o furo, agora é só colocar no carro Segunda tentativa, hein? Vamos ver se vai dar, vamos? Vamos lá E aí Ainda vai tocar, pô Vai tocar, vai ter que deixar Vai dar ruim aí Vai dar ruim aí Deu ruim aí, vai ser muita adaptação pra X8 aí Deu ruim Deu ruim Tirar um passe de última hora, pô É Vai deixar quieta e rodar de boa Oi, oi? Não, eu vou cair fora, pô Arrangar, pô É bom Hum É bom Contigo aí com o meu aí É Vou colar junto aí com esses gols aí A 18 deu ruim, pô É, irmão, deu ruim a Roda 18 do moleque Esse aqui vai andar Com as tesouras de Nalmer Com as tesouras de Nalmer E aí E aí E aí E aí